Venha fazer parte deste seleto grupo de profissionais da Náutica. Conheça nossos top cursos na área náutica. Mecânica de Jet Ski Se você é apaixonado por velocidade, emoção e desafios, e principalmente pelo mar, a mecânica de Jet Ski pode ser a carreira perfeita para unir habilidade técnica com a emoção do mundo aquático. A demanda por profissionais qualificados nessa área está em crescimento, oferecendo oportunidades de desenvolvimento e reconhecimento. Mecânica de Motor de Popa Se você tem interesse em motores de popa, a mecânica de motor de popa é uma área fascinante, com oportunidades de carreira em constante crescimento. Habilidades técnicas e paixão pelo mar são essenciais para se destacar e ter uma carreira gratificante. Elétrica de Embarcações A elétrica de embarcações é uma área fascinante, com oportunidades de carreira em constante crescimento. Torne-se um profissional de elite da área náutica fazendo um de nossos cursos aqui na Jet Center. Somos a escola náutica do Brasil que mais se destaca. E você tem que fazer parte dela. Toca em Saiba Mais e converse com um de nossos assessores. Ele vai te mostrar o universo Jet Center Brasil. E você tem que fazer parte do Brasil.